Tum-tum-tum-tum-tum-tum Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelho Quando o menor manda desce, 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 desce Quando o menor manda desce, desce, quando eu manda você que Tá, vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem periquita, vem periquita Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelho Se novinha com a mão no joelho É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela